Desde as seis horas da tarde de ontem, o clima é tenso por aqui. Esse trecho da rua 3.150, bem no centro de Balneário Camboriú, está isolado. Moradores dos prédios só podem entrar e sair com os carros. A atitude de isolar a área, primeiramente foi para preservar os vizinhos, já que havia suspeita de que o homem, trancado no apartamento, pudesse estar armado. Suspeita que não se confirmou. Depois, a intenção foi não dispersar a atenção dele para fazer uma negociação. Policiais do BOPE foram chamados e um deles, especialista nesse tipo de atividade, está há horas conversando com o homem, de cima, em um outro apartamento. Trancado na sacada do sétimo andar deste edifício, Paulo de Carvalho Souza, de 42 anos de idade, ameaça se jogar. Ele teria matado a namorada, Lucimara Stasiak, de 30 anos de idade. O corpo dela foi encontrado pela polícia na cama. A PM nega que houve esquartejamento. É tanto tempo de negociação que o Paulo já ameaçou se entregar várias vezes e até mesmo pular do prédio. Neste momento, as negociações ainda não estão avançando. Mas a estratégia da polícia é ganhar no cansaço, fazer com que ele se entregue sem precisar usar armamento. Nós fomos chamados pelos vizinhos porque estranharam que o casal brigou quinta-feira, depois a moça não foi mais vista, e na data de ontem ele foi visto subindo com vários pacotes de gelo para o apartamento. Nós fomos até o apartamento, tocamos campainha, batemos, ele não atendeu em primeiro momento. Depois nós insistimos, ele atendeu, disse que não ia abrir a porta. Começamos a insistir, pedimos explicação para ele, ele não se explicou direito. E depois de tanta insistência, ele confessou que teria matado a companheira e que iria se suicidar. Esta foto mostra policiais do BOPE armados em um prédio próximo do local. Mas a ordem é não atirar. Paulo e a vítima não eram casados, mas namoravam, segundo familiares, há cerca de dois anos. Ele, advogado, morava no apartamento. Ela também era advogada e bastante conhecida na capital Florianópolis. Segundo a família de Lucimara, ela tinha feito aniversário na semana passada e o casal chegou a sair para almoçar e comemorar. Na quinta-feira, foi a última vez que a vítima fez um contato com uma prima de Florianópolis por telefone, às sete horas da manhã. Depois, não respondeu mais as mensagens. Na manhã desta quarta-feira, familiares de Lucimara chegaram a Balneário Camboriú, mas foram surpreendidos pela notícia da polícia de que a jovem advogada já estava morta. Ninguém quis gravar entrevista. Todos ainda estavam abalados. Representantes da Ordem dos Advogados AOB de Santa Catarina também vieram prestar apoio. Ele é um homem de 42 anos, bem-sucedido. Segundo as informações que nós obtivemos do litoral norte de Santa Catarina, um homem com bens, só que era um relacionamento conturbado, um relacionamento obsessivo. E foi exatamente naquela noite que os vizinhos ouvem a discussão. Alguns deles disseram que as discussões eram recorrentes, eram frequentes, mas, segundo algumas testemunhas, os gritos de Lucimara foram ouvidos, até que nada mais pôde ser ouvido de dentro daquele apartamento. Horas depois, a polícia foi acionada e descobriu que o silêncio não tinha acontecido por causa do término da briga do casal, mas sim porque eram os últimos gritos de Lucimara antes de ser executada pelo homem que agora ameaça cometer uma loucura. Eu quero avisar ao Brasil que, por uma questão da gravidade desse fato, nós estamos usando imagens gravadas do local, mas estamos com uma equipe por lá, uma equipe por lá, porque esse homem está na varanda fazendo várias ameaças contra os policiais, só que a qualquer momento a polícia pode invadir o apartamento. Essa é a expectativa dos especialistas, dos jornalistas que estão no local acompanhando, como já vamos completar aí 24 horas de espera, 24 horas desse homem fazendo ameaças e também mantendo o corpo trancado dentro da casa, é possível que a qualquer momento a polícia surpreenda. A dificuldade, segundo informações, é que, além do homem estar nessa sacada, ou seja, o que inviabilizaria uma operação mais ofensiva por meio desse principal acesso por fora do apartamento, é que há grades de proteção, há uma rede de proteção nas janelas do apartamento que estaria dificultando uma ação mais ofensiva por parte da Polícia Militar de Santa Catarina. Daqui a pouco, nós vamos direto ao local com o nosso repórter ao vivo. Evidentemente, eu peço, não é o bom senso dos nossos colegas, para que a imagem da varanda não seja mostrada, porque muitas vezes é isso que o rapaz esteja querendo. A imagem ao vivo de lá para fazer uma ameaça ainda mais grave. Portanto, a gente espera que a polícia faça essa ofensiva rapidamente e que a família possa ter a certeza da prisão do marido e advogado de Lucimara, para que ele seja preso efetivamente, e também para que, de uma vez por todas, a família consiga realizar um velório digno, porque quanto mais o tempo passar, o corpo vai se decompondo e a Agência Nacional, a Vigilância Sanitária, não permite nessas circunstâncias velório. Se o corpo estiver avançado, o estado de decomposição não permite velório por uma questão de saúde, não é? E também para que ele seja preso. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.